Eu me lembro com saudade o tempo que passou O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Canções usavam formas simples pra falar de amor Carrões e gente numa festa de sorriso e cor Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos...